Proíbe-se o cigarro, mas vende-se o cigarro. Proíbe-se a bebida, vende-se a bebida. Então começa a ser uma bagunça que a gente não entende. Eu não entendo como é que é proibido se andar a mais 120 quilômetros nas estradas melhores do mundo e os carros ainda são fabricados com 250, 300 quilômetros. É, eu não entendo. Sabe que é uma boa pergunta? Feliz ano novo. Olha, gente, eu sei que aquele dia, depois do Natal e depois do Ano Novo, é uma barra, né? A gente exagera, dorme tarde, come demais, bebe demais, aí acorda essa hora e fala, vamos fazer o quê? Vamos fazer nada pesado. Vamos pensar um pouco sobre uma outra ótica, sobre tudo que aconteceu no ano passado. Até porque a reflexão sobre o passado sempre nos leva a uma melhor percepção a respeito do futuro, não é? É isso que nós queremos, consciência em 2010. Porque é tudo que nós precisamos pra mudar a história do país e a nossa história. Bom, olha, eu quero saber uma coisa de vocês. Nós vimos que o ano passado, eu acho que mais do que nunca, pelo menos eu senti isso de forma pessoal, o crescimento das redes sociais na internet. Foi o ano da explosão do Twitter. Claro que o Orkut, Facebook, já existiam. Mas o Twitter e o Facebook tomaram uma proporção incrível na vida das pessoas. Todo mundo tem que twittar, todos os famosos contam tudo. Aliás, até vi uma matéria que a Veja fez no final do ano, falando sobre os famosos agora contam até a hora que vão no banheiro, no Twitter, né? Pra ter cada vez mais seguidores. E finalmente, no final do ano, essa rede que só aceita pessoas bonitas, beautiful people. Sabiam disso? A coisa é que você sabia disso, Sidney? Pra você se inscrever, você precisa provar que é bonito, mas bonito sob o critério de quem? O que vocês acham disso? Bom, eu acho perigosíssimo, como aliás, em casa, o meu apelido pra vocês saberem, é Fred Flintstone, né? Eu já sou muito a ver sua tecnologia tão avançada, que tá fazendo com que as pessoas cada vez a usem mais, mas não estão preparadas, na verdade, pra isso. Uma boa parte do mundo continua, de uma certa forma, ignorante pra muita coisa. Tanto é que fazem uso errado da tecnologia, né? Você tem Twitter? Olha, eu não tenho Twitter, eu não tenho Orkut, eu não tenho... Eu tenho e-mail, lógico. Mas você poderia entrar no beautiful people? É, mas eu... não, obrigado, obrigado. Mas eu acho, assim, é muito complicado essa coisa das conversas, da necessidade das pessoas, como você falou, muitos artistas que reclamam e que são expostos e depois se expõem. Eu acho isso tudo muito complicado, eu acho que quando você tem, por exemplo, como uma família que eu tenho, são cinco pessoas extraordinárias, eu, minha mulher e três filhos, eu tenho tanta coisa pra falar durante o dia, trocar com eles tantas informações, que eu acho desnecessário passar pras pessoas tudo aquilo que eu faço, porque em casa eu já me satisfaço com o resultado das coisas que eu faço. Olha essa notícia que nós vimos, olha aqui, o brasileiro está entre os mais bonitos do mundo, segundo o beautiful people. Ah, ainda bem! Foi inaugurado em 26 de outubro, será que eu entraria no beautiful people? Ah, não, não. Mas veja só, outro assunto que também tomou conta de todo mundo, não é? O ano passado, todo mundo ficou horrorizado, só se falava nisso. Será que foi tudo isso? A gripe suína. Muito bem, a gripe suína deixou as pessoas em pânico o ano passado, vocês se lembram? Sim! Era um tal de usa gel, é uma pandemia, é um tal de usa gel, não vou viajar, cancela a viagem, as crianças que iam pra, por exemplo, a viagem de férias na Disney, cancelaram, as pessoas não, as pessoas entraram em pânico, vocês acham que era tudo isso? Posso dar a minha opinião? Pode! A gripe suína não foi nada mais do que uma gripe muito forte, que é o que realmente é, mas a gente tem que controlar, porque tem todos esses países que não tem tanto acesso à saúde, então a menor maneira de fazer é prevenir, às vezes você assustar as pessoas é a maneira mais fácil de elas terem algum cuidado, porque senão a gente é meio desleixada. E é muito perigosa, a gripe suína no caso era muito perigosa para mulheres grávidas, para as pessoas que têm algumas vulnerabilidades, tipo criança, pessoas idosas, então o que eles fizeram foi dar esse susto realmente para a gente poder se cuidar. A Veja, inclusive, eu estou vendo aqui, ela disse numa reportagem que não havia motivo para tanto alarme, porque a gripe suína, na verdade, segundo a revista Veja, mata menos que uma gripe comum, percebem? Então todo mundo ficou alarmado, por quê? Ah, lembra? Teve as escolas, né? Cancelaram as aulas, voltaram no final, todo mundo em algum momento se preocupou muito com isso. É que a gripe realmente era isso, é uma gripe um pouco mais forte. Um pouco mais forte, desconhecida de repente naquele grau. Agora, vocês conhecem alguém do ambiente de vocês que teve a gripe suína? Eu conheço. Tem uns amigos que tiveram e falaram que é muito pesado, mas não aqui no Brasil, alguns amigos dos Estados Unidos tiveram. Ah, tá, é, lá foi bem mais pesado. E falaram que perderam trabalho, eu vi o resultado aqui no Brasil, por exemplo, eu estou em cartaz no teatro, eu chegava no teatro na hora do infantil, o infantil estava vazio, porque a criança não ia para o teatro. Ficava aquele pânico da mãe levar a criança para o teatro, e naquela coisa bem fechal, de repente, pegar alguma coisa. Agora, outra coisa, essa foi difícil. Essa foi difícil, eu falei bastante, que para mim, pessoalmente, foi a mais chocante do ano. E a última imagem de Michael Jackson. A foto foi feita enquanto ele recebia os primeiros socorros ainda em sua mansão. Um helicóptero já transferiu o corpo do astro para o necrotério da cidade de Los Angeles, onde será feita uma autópsia. Um dos irmãos de Michael Jackson deu uma entrevista. Jermaine Jackson disse que médicos tentaram ressuscitar o astro por mais de uma hora. Ele pediu que todos respeitem a dor da família neste momento delicado. Uma multidão de fãs e jornalistas lutou à frente do hospital. As circunstâncias da morte ainda não são claras. Michael já não respirava quando os paramédicos responderam ao chamado feito da casa do cantor por volta de meio dia e meia. Foi feito um procedimento para tentar ressuscitá-lo. Internado no hospital da Universidade da Califórnia, o astro teria entrado em estado de coma profundo. Todas as portas do hospital foram bloqueadas por seguranças. Até funcionários tinham entrada restrita. Somente a família do cantor e alguns médicos estavam no local. No fim da tarde, a notícia da morte começou a aparecer nos jornais e TVs de todo o mundo. Na casa de Michael Jackson, policiais entraram e saíram durante todo o dia. O astro se preparava para uma grande volta. Depois de quase 10 anos longe dos palcos, ele faria 50 shows em Londres. Os espetáculos começariam em julho. Os ingressos se esgotaram em poucas horas, mas os primeiros shows foram cancelados. Novas suspeitas sobre a saúde do cantor surgiram. Jornais falavam sobre uma grave doença pulmonar ou um câncer de pele. As notícias eram sempre desmentidas. O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, disse em nota que o mundo perdeu um dos mais influentes ícones da indústria fonográfica. A cantora Madonna falou à revista People e disse que a música de Michael viverá para sempre. Fãs se reúnem. 2009 vai ficar marcado para sempre de forma trágica na história como o ano em que perdemos o rei do pobre, o amado Michael Jackson. Não sai daí, eu volto já já. Pablo Williams, um grande ator, inclusive que eu o admirava muito. Eu acho que como ator e como pessoa, assim, humanamente falando, ele não poderia ter dito isso. Ele disse que essas Olimpíadas no Brasil atrairão muito mais gente por causa das drogas e por causa das mulheres peladas. Está sendo comentado isso no mundo inteiro, quer dizer, é uma falta de respeito muito grande. Não, ele trouxe... Não, ele trouxe... Não, ele trouxe... Não, ele trouxe...